Fala galera, aqui é o Balta com mais um vídeo de Ark Mobile, galera, é isso mesmo. E o que que acontece? Não tá ficando de noite, já ficando não, já ficou, né? Galera, se você não viu o vídeo anterior, a gente fizemos tinta, tá? E nesse vídeo que a gente vai brincar de pintar, né? Deixa eu ver se eu lembro como que pinta. Agora, eu preciso do pincel, pincel aqui, ó, que libera, galerinha, aqui no level inicial, level 9, já libera o pincel. Então, ó, o pincel aqui, ó, eu preciso de madeira, né? Madeira, eu preciso de couro e palha. Vamos fazer aqui, se você não tá inscrito, galera, se inscreva. Estamos fazendo vídeo de Ark aí todos os dias aí, e vamos aqui, ó. Vou fazer dois pincel, não lembro quanto que gasta o pincel, mas eu vou fazer dois aqui, ó. Beleza, vamos jogar os itens pra cá de volta, né? Vamos jogar aqui, e aí, ó. Fiz dois pincel. A gente vai precisar de tinta, galera. Tinta aí, que a gente fez aí no episódio anterior, e algumas aqui que eu já tinha, né? Então, se você não sabe como fazer tinta, dá uma olhada no vídeo anterior, galera. Vamos aqui, ó. Ó, beleza, né? Vou pegar todos que eu tenho aqui. É um tanto de cor, ó. É um tanto de cor. Você tá doido. Ok, né? E pra pintar, galera, você precisa jogar... Ah, ó, vou pôr o pincel aqui, e vou jogar a tinta, né? O mais legal, ó, deixa eu ir ali fora, ali, ó. Porque, se eu não me engano, eu posso pintar essa luz. Ó, que legal, galera, de noite, de noite. Aqui é muito top, né? Quando tá com isso aqui. Ó, aqui... Deixa eu ver se a gente vai conseguir pintar a luz, tá? A luz, se eu não me engano, dá pra pintar. Eu quero pintar o quê? De verde. Só falta não ter verde aqui. Ela não tem bem verde. Verde? Verde não tem, né? Isso aqui é amarelo, rapaz. Não tem um verde. Então, vou pintar de vermelho. Vamos ver como vai ficar, ó. Vou jogar lá no pincel, ó. Jogou no pincel. O pincel tá vermelho, ó. Vou pegar aqui, ó. Apesar que ela parece que já tá vermelha, né? Ó. Ó, ficou vermelho. Olha a luz como que ficou. Que doideira, galera. Que doideira mesmo. Vou pegar outro pincel aqui, ó. Vou pintar de quê? De quê? De azul? Vamos com azul, ó. Azul. Vamos pegar o pincel azul. Vamos ver como vai ficar aqui, ó. Que da hora, galera. É muito chique isso aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Amarelo. Vou pegar o amarelo. E vou pegar... Qual o outro aqui, ó? Roxo. Branco. Não sei se branco é bom. Vamos ver como fica branco, ó. Branco. Vou pegar o amarelo aqui. Amarelo aí. Pinta aí, ó. Pinta. Ó. Amarelo. O branco é o que já tá, né? Praticamente, né? O branco é o que já tá. Não. Eu quero o branco não. Quero outra cor. Deixa eu ver aqui. Preto não. Azul. Azul pintei. Vermelho pintei. Pior que é... Laranjado. Vamos pegar o laranjado aqui, ó. Ai, ai, ai. Pega o laranjado. Pega o laranjado aqui. Né? Deixa eu ver, ó. Laranjado, ó. Olha só como que ficou show, galera. Olha isso como ficou show. Vamos ver de cima. Vamos pegar o pinteiro, ó. Pra gente ver como ficou de cima. Hahaha. Fica muito chique, galera. Essas pinturas. O Ark é um jogo de sobrevência muito completo. Ele tem bastante coisa. A gente fica tão inacreditável como que... Que ele ainda consegue ser no mobile, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Nosso pinteiro. Vai, 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 vai. Olha aí, ó, ó, ó. Olha como que ficou, galera. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha como que ficou sensacional, galera. Ficou muito top. Muito top mesmo, ó. Muito da hora, né? Aqui, aqui é meio que era pra ser um jardim. Mas tá virando é a discoteca, né? Hahaha. Você tá doido. Depois vamos ver como que isso fica de dia. Tá? Eu vou, inclusive, dar um sono aqui, ó. Vou dar um sono aqui. Abra a porta aí. Eita, 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 eita. Deixa eu evoluir esse pinteiro aqui, ó. Que tá pedindo pra ser evoluído. Vou evoluir o peso aqui. Porque ele não tá conseguindo carregar muita coisa não, tá? Então, vou evoluir o peso aí. Que, às vezes, o meu personagem, ele já tem pouco peso, tá? Ele já não aguenta muito. Porque eu evolui força demais. Eu queria ele forte. Aí, mesmo os trens que cabem em mim, o Dino não consegue levar. É sacanagem. Vamos puxar um cochilo aqui, ó. Pra ficar de dia. Pra gente ver como que ficou essa pintura de dia. Beleza, beleza, beleza. Já dormimos. Vamos lá ver como que ficou. Ó. Ó. Olha ali embaixo, que da hora. Caraca. Ó, eu fui olhar ali embaixo e eu caí. Essa subida aqui ainda vai melhorar, galera. Em breve. Em breve eu melhoro ela. Ó, linda. Ficou chique, ó, de dia, ó. De dia ficou top. Porque a luz de dia, ela é meio sei lá, né? Mas essa colorida aqui, ó, ficou top, galera. Ficou top, né? E o que mais a gente pode pintar, galera? A gente pode pintar os portões. Vamos ver os portões aqui como que fica, ó. Eu quero uma tinta branca. Né? E a tinta preta. Ó. Vamos ver como que vai acontecer isso aqui, ó. Vou pintar ele em volta de preto. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Se vai pintar, ó. Ó, pintou de preto, ó. Ó. Olha só, ó. Ficou preto. Top, né? Vamos lá. Vamos pintar de branco aqui, ó. O portão. Caraca, olha que fica da hora, galera. Olha que da hora que fica. Deixa eu ir pra mais longe aqui, ó. Olha que da hora. Fica muito da hora. Vou fazer assim todos, tá? Vamos lá, ó. Epa. Ó, preto. E aqui branco, ó. Vai, pinta aí. Pinta aí. Caraca, fica muito chique. Então, personalização aqui, galera. Dá pra fazer muita coisa. Vai, pega aí. Ó. Ah, não. É, não é pintar de branco. Nossa, pintar de preto. Pintei de preto. Branca é a porta, ó. Ó. Vamos rodear e fazer tudo, fazer em todos, ó. Apesar que eu já tava com a tinta branca na mão. Era pra eu ter feito a tinta branca ali, ó. Ó. Pinta aí. Eu já tô com a tinta branca na mão. Aí eu já pinto o portão aqui, ó. Vai, pinta aí. Pinta. E a pintura é rápida, né? Esse aqui é o pincel mágico, né? Ele só dá encostada. Fiquei preso aqui. Só dá encostada e já pinta, ó. Você tá doido. Pinta o outro aqui também. E aqui de branco, ó. Pinta aí. Pinta aí. Beleza. Deixa eu abrir o portão aqui, ó. Ó, abre o portão aí. Deixa eu pintar o de dentro. Ih, não quer abrir, não? Abre o portão, hein, senhor? Será que eu tava com o pincel na mão? Eu não tava querendo abrir, não? Ó, pinta aqui. Né? Deixa eu pintar o outro portão aqui. Pinta aí. E vou um preto, ó. E dura, né? Uma tinta aqui e um pincel, ó. Você pode pintar várias vezes, ó. Beleza. Beleza. Vamos ver como ficou? Vamos ver como ficou? Ó. É pra mim sair primeiro, senhor. É pra mim sair primeiro. Vamos pra longe aqui, ó. Vamos pra longe, ó. Olha que da hora, galera. Curti demais, viu? Curti demais, assim, ó. Olha aí. Que louqueira. Eu acho que ficou muito. Vamos ver a base de frente, ó. Então, galera, deixa nos comentários o que mais que você quer que eu pinto aqui no arco. O que você quer mais que eu pinte aí, ó. Olha ali, ó. Que louqueira, velho. Ficou chique, ficou chique. E se eu pintar esses portões daqui também, ó. Os portões daqui, ó. Vamos pintar os portões daqui também, ó. Opa, opa. É preto, senhor. Não é branco, não. Pega aí a tinta preta. Já pintou? Mas já pintou de preto? Ah, a tinta acabou, galera. A tinta do pincel acabou. Deixa eu pôr aqui, ó. E o próprio pincel já tá acabando também. Ah, tá. Ele encheu. Ele não é ele que acaba. É a tinta que tava acabando, né? Não quer pintar, não? Ah, não. Já pintou, hein. Já pintou. Vai, pinta aí de branco. Ó, ficou da hora, hein. Ficou bonito, viu? Ficou bonito. Ó. Aqui. E aqui, ó. Ó. Vamos ver de longe? Caraca, hein. Vamos pegar o piteiro aqui pra gente ver por cima. Piteiro, piteiro, piteiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Ó. Ah, os portões pequenos mesmo não dá pra ver muito, né? Mas o grande ali, ó. Ficou da hora, ó. Vamos ver aqui mais perto daqui, ó. Olha aí, ó. Que da hora, galerinha. Que da hora ali, ó. Cê tá doido. O rabo do bronto ali também tava caindo, ó. Vamos ver daqui, ó. Ó. Deixa eu ver mais pra cá, ó. Ó, ali, ó. E a cor do outro lado lá, que show. Galerinha, show de bola demais, tá? Vamos aqui, ó. Vamos, vamos, vamos pousar nosso dino. Vem nosso dino aí. Nosso dino. Beleza, beleza, beleza. A gente pode pintar armaduras também, né? Deixa eu ver aqui, ó. Acho que a armadura é só jogar tinta nela, né? Acho que eu tenho que desequipar. Vamos desequipar aqui, ó. Vamos desequipar, tá? Eu quero preto. Essa aqui já é preta, né? Vamos pintar essa aqui de preto, ó. Ó, segura aqui, ó. E joga a tinta, ó. E ela pinta, ó. E ela pinta. Se eu for na armadura pra ver, ó. Ó, ela ficou mais preta ainda. Ah, então eu vou ter que fazer tinta, mais tinta preta, galera. Deixa eu fazer mais tinta preta aqui, ó. Porque eu só tinha essas. Eu só tinha essas tinta preta. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar um pouquinho de madeira. Acho que é carvão. Carvão. Água. Pega a água aí. Pega a água. Água. E vamos pegar a frutinha preta aqui, rapaz. Pega a frutinha aí, ó. E vamos fazer tinta preta aí. Vamos fazer tinta preta aí, ó. Ó, coloca você aí. Coloca carvão. Água. Água. Você aí, ó. E bora incendiar, ó. Bora incendiar. E vamos fazer a tinta aqui. Não se esqueça, galera. De baixar aqui na descrição do vídeo. A gente precisa jogar com a gente. Tá disponível tanto para Android quanto para iOS. E também na descrição. Tem download do Kawaii. Pra você ganhar dinheiro todo dia assistindo vídeo. Convidor, amigos. Eu te espero aí no download, galerinha. E tá fazendo minhas tinta pretas aqui, ó. Ó. Fez aqui, galera. Nossas dez tintas pretas. Né. Deixa eu levar tudo aqui. Apagar. Né. E vamos colocar aqui, ó. Vamos pintar. Vamos terminar de pintar, ó. Ó. Quando a gente usa uma tinta no pincel, o time pinta pra dedéu, né. Mas pra pintar as armaduras, ó. É uma tinta a cada, ó. Agora vamos equipar. Vamos ver se ficou pretal mesmo. Ó. Ficou mais preta ainda, galera. Caraca. Porque a armadura já era... Uma parte dela já era meio preta, né. Olha como ficou chique. Cacetada. Deixa eu ver aqui, ó. 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 Ó como que ela ficou. Que da hora. Ó. 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 Muito show de bola, galerinha. Muito show de bola. Deixa nos comentários o que você achou dessa pintura louca. Não se esqueça. Temos ar aqui todo dia. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo... Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.